Por aqui que eu estou passando para vocês, a gente percebe que com o tempo, cada vez vai ser mais difícil de você ter bitcoins na sua carteira, porque os grandes players estão continuando comprando cada vez mais, eles estão comprando, eles não estão vendendo. E você, por seguir a analista de videogame e guru de internet, você fica vendendo seus bitcoins lá embaixo. Então você não está vendo o que eu estou conseguindo ver e talvez alguns outros players estão vendo. Você está olhando muito para o curto prazo, você não está olhando as coisas de uma forma macro e não está olhando isso de uma forma comportamental e espiritual. Você está olhando isso de forma totalmente racional. E muitas vezes você toma atitudes, ações no seu dia a dia e você nem sabe por que você está tomando essa atitude. Parece que você está sempre nadando contra a maré. Você ganha dinheiro numa semana, na outra semana você perde. Você está sempre pagando conta, não consegue prosperar, não consegue realizar sonhos. A questão não é técnica, a questão é comportamento. E muitos desses comportamentos foram criados lá na sua infância, principalmente do 0 a 7. Comportamentos de escassez, comportamentos que fazem com que você acredite que o dinheiro não é bom, que o dinheiro não é abençoado, que o dinheiro não traz felicidade, piriri pororo, um monte de mimimi que tem aí, desculpa, para você continuar tendo uma vida fracassada, outras coisas. A galera chega, a galera chega e entra para o mercado e quer operar shitcoin, quer operar com alavancagem e não ser responsável com o seu dinheiro. Aí a pessoa chega e pensa assim, ah não, porque eu não vou comprar bitcoin, bitcoin está muito caro, vou tacar de pau aqui nessa moedinha aqui, aleatória. Aí o que acontece? O cara começa com 500, mas perde 250 dólares. Perdeu 50% do capital, pô, fica mais complicado, né? Já perdeu 50% do capital. Aí daqui a pouco, de 500, virou 50 dólares, 100 dólares. Ele vai diluindo o patrimônio dele, vai corroendo o patrimônio dele. Poxa, para com isso. Seja responsável com o seu dinheiro, não seja menino, pô. Seja responsável. Isso aqui não é um cassino não. Você tem que ter responsabilidade com o seu dinheiro. Vai na calma e elegância, faça gestão de risco, diversifique seu patrimônio. A maior parte da sua carteira tem que estar em bitcoin e etéreo. Depois você vai colocando lá parcialmente outros projetos. Vai ter algumas para emitir na sua carteira? Vai ter, mas se virar pó, problema, virou pó, você vai recuperar isso de uma outra maneira. Por quê? Porque a maior parte da sua carteira está mais sólida. O Persigo, esses dias, fez uma publicação interessante que ele falou sobre uma barra, né? Que é fazer o equilíbrio, né? Numa parte da barra você tem algo muito agressivo, na outra parte da barra você tem algo conservador, né? Então, cara, é importante. E tudo isso que eu falo aqui, por mais que você ache que não tem importância, vai por mim. A sua mente está dizendo que não é importante, porque as crenças que colocaram na sua cabeça é que isso é autoajuda barata, que comportamento não é importante, que autoconhecimento não é importante. Eu te pergunto, por que você continua vivendo uma vida fracassada aí do outro lado? Por que você continua pagando suas contas? Por que você não tem, poxa, uma casa bacana, talvez um carro que você gostaria? Por que você não consegue pagar um plano de saúde legal para a sua família? Por que você não consegue ajudar um amigo, um parente? Por que você não consegue fazer uma viagem legal? Por que você está sempre correndo atrás do dinheiro? É comportamento, irmão. Não é questão de técnica, não. A técnica é só um processo. O que nos liga aqui diariamente nas nossas lives não é o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. O que nos liga aqui todos os dias e faz você assistir essas lives aqui, sabe o quê? São os nossos valores e princípios. Meu valor como família, meu valor como cristão, meu valor de mostrar para você que você não vai ganhar dinheiro fácil. Eu sou um cara conservador e mesmo sendo conservador, eu mostro para vocês que dá para ganhar dinheiro. Esse ano eu consegui já fazer várias coisas na minha conta aqui, que é pública. A conta que eu estou tradando aqui é pública. Eu mostro para vocês muitas vezes os meus trades aqui. Então, o que nos liga são os nossos valores e princípios. E se você está aqui de alguma forma nessa live, é porque de alguma forma tem algo que eu falo diariamente para você, que faz sentido para você. Então, ouça o que eu estou falando. Não é a questão técnica que vai fazer você vencer nesse mercado. Não é a questão técnica que vai fazer você se tornar uma pessoa rica, próspera, milionária, sei lá o termo que você quer usar. São os seus comportamentos. É você desenvolver as suas competências emocionais e as suas competências espirituais. Isso tem que estar ligado. Porque se você tiver com a sua vida toda encalacrada e você vem para o mercado financeiro para treinar, você vai descontar tudo no mercado financeiro e vai fazer um monte de cacaca. E é o que acontece no dia a dia. É só ver alguns analistas e gurus de internet. Os caras são 880, os caras são extremistas. O extremo não vai dar certo no mercado. Você tem que buscar o equilíbrio. foque na calma e elegância. Então, para você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, é confuso às vezes para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vem aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.